Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Minhas irmãs, meu dedo cheio, mas o que acontece aqui que esse povo tá todo descabelado? Mas, gente, você aí de casa, você assim, por acaso, sabe o que tá acontecendo aqui em casa? Que tá todo mundo com os cabelos pra cima, até a Melzinha que gosta de ventear cabelo. Hã? Peraí, fala de novo que eu não curtei. Ah, sim, a mamãe vai arrumar o cabelo delas. Eu nem sabia. É isso mesmo, mamandinha, hoje a mamãe vai arrumar o cabelo de vocês e o seu também. Ai, que pão, mamãe, eu adoro arrumar o cabelo, gosto de botar laxinho, não tanto laxinho quanto a Lilo gosta, mas eu gosto de laxinho. Mas, gente, você aí, você que já é minha quianja, só é minha quianja que se inscreve aqui no nosso canal. Corre aqui, então, pra se inscrever e já ativa o sininho pra você ver tudo de legal que a gente faz aqui. Hum, deixa eu ver por onde eu vou começar. Eu vou começar pela Melzinha. E como a Melzinha tem muito cabelo, eu vou usar duas xuxinhas. Hum, e pra enfeitar e ficar fofo... Ah, já sei! Essa aqui de moranguinho vai ficar super legal na Melzinha. Mel, vem cá você primeiro. Sempre é a Mel, né, mãe? Puxando o chaco, chora a minha demais. Calma, Madinha, vai chegar a sua vez. O cabelo da Melzinha tá todo bagunçado. Mas, ele não está muito tecido, porque a Melzinha sempre penteia o cabelo. Ela gosta de pentear. Então, eu nunca tenho problema em pentear o cabelo da Melzinha. É bem fácil, né, Mel? É sim, mamãe. Porque eu gosto de pentear cabelo, né? Eu adoro. O que ela não gosta mesmo é de tomar banho. Ah, é verdade. A Melzinha não gosta de tomar banho. Mas, nesse ano, você vai mudar, né, Mel? É, mamãe. Eu espero, né? Eu pedi pra papai do meu pai mudar. Não, Melzinha. Isso você não pede pra Papai Noel. Você que tem que mudar. Tomar banho todo dia, porque faz muito bem pra saúde. E você não fica com caraca, Melzinha. Ah, mamãe, mas as minhas caracas já estão tão acostumadas a ficar comigo. Ah, Melzinha, não estão, não. O cabelo da Melzinha, eu vou fazer duas chuchinhas bem aqui no alto da cabeça dela. Então, vai ser uma chuchinha diferente. Vai ser uma chuchinha com um pouquinho cabelo e vai ficar bem no alto da cabecinha da Mel. Vai ficar uma chuchinha bem alta. Eu vou fazer aqui e ela vai ficar muito fofa. A Melzinha, como é fácil de pentear o cabelo dela, ela sempre deixa eu fazer todos os penteados que eu quero, né, Melzinha? É, Carol, você pode fazer cada penteado que você quiser, que eu sempre vou ficar bonita. Isso, Melzinha, é verdade. Agora eu vou colocar essa chuchinha aqui pra sustentar o cabelo da Melzinha bem assim no altinho como eu quero. Porque se eu não colocar essa chuchinha, quando eu colocar a presilha, ela vai cair muito fácil. Porque a presilha não aguenta o cabelinho da Mel, porque é um cabelinho pesado. Então, primeiro eu tenho que colocar essa chuchinha aqui, que já fica super fofo. Deixa a mamãe pentear aqui, Melzinha. Tá, pão, mamãe? E agora aqui do outro lado eu vou pegar mais um pouquinho de cabelinho, né, Mel? É sim, mamãe. É isso que acontece. Vou pegar mais um pouquinho de cabelinho. Pronto. Pentear. Tá doendo não, né, Melzinha? Claro que não, mamãe. Você nem faz meu cabelinho doer, você faz tudo direitinho e meu cabelo nem dói. Isso, Melzinha. Agora eu vou colocar outra chuchinha aqui, do outro lado. É, claro, mamãe. Se eu não deixar você pentear, eu não fico nem fofa no camar, né? É, aí fica difícil. Eu vou abaixar o cabelo da Melzinha aqui atrás, ó, que ele tá um pouquinho alto. Porque eu fiz uma Maria Chiquinha alta nela. Então eu vou colocar um pouquinho de aguinha, molhar um pouco, com esse borrifadorzinho que eu tenho. E vou abaixar o cabelinho dela assim, olha só como é que ficou legal. O cabelinho fica mais baixo e não fica aparecendo aqui no meio aquela parte aberta. Vou colocar aqui do lado também, um pouquinho de aguinha, Melzinha. Tá bom, hein? Ai, tá geladinha, mamãe. Não deixa pingar no meu corpo não, que eu estago. Tá bom, Melzinha. Pode deixar. Agora eu vou colocar a presilha de moranguinho. Olha que fofinha que é essa presilha. Tem o moranguinho aqui e o moranguinho ali. Vamos lá, Mel. Tá bom, mamãe? Olha que coisa mais linda que ficou a minha Mel. Ah, meu Deus do céu. Dois moranguinhos na cabeça. Olha só que lindo. E esse aqui é o penteado da Melzinha. Deixa a mamãe secar seu rostinho. Prontinho, Mel. Você tá linda. Ah, agora a minha filha é mais difícil de pentear o cabelo, né, Lilo? Não, mamãe. Mas você é difícil de pentear o cabelo sim, Lilo. Não chora, mamãe. O que acontece é que eu biguei com a escova. A gente não fez as pazes ainda. Mas, Lilo, já chegou 2020. É um novo ano. É o ano de fazer as pazes, você não acha? Hum, deixa eu penchar muito bem. Bom, já penchei. Não acho, não. Ai, meu Deus. Mas hoje você vai deixar pentear, Lilo. Olha, a mamãe vai molhar aqui. Pra ficar mais fácil de pentear. Ah, tá bom, mamãe. E já que eu tenho que ficar nesse prejuízo, eu vou ficar nesse prejuízo, né? Isso, Lilo. Você tem que ficar nesse prejuízo hoje. Vamos lá pentear esse cabelo. É, Lilo, tem que pentear esse cabelo. Ai, mamãe! Ah, Lilo. Aguenta. Sabe por quê? Porque você não deixa a mamãe pentear nunca esse cabelo. Olha como ficou um ninho o cabelo da Lilo, crianças. Parece até um ninho de galinha. Não, mamãe. Não parece um ninho de galinha, não. Parece sim, Lilo. Porque tá muito descido. Olha só isso aqui, crianças. Fica até difícil de pentear um cabelo desse. Ah, babãe. Por que você não pentea depois da banhar, babãe? Ah, Lilo. Tem que pentear todo dia. Se você deixasse a mamãe pentear todo dia, não ficava assim, Lilo. Tá, babãe. No cabelo da Lilo não dá pra fazer muitos penteados. Porque ela não deixa pentear. Então, eu vou fazer um amarradinho assim, ó. De rabo de cavalo. Ah, babãe. Você também já quer pentear meu cabelo todo dia. Todo dia. Pentear meu cabelo todo dia, mamãe. Lilo, o cabelo tem que pentear todo dia mesmo. Porque senão fica todo tecido assim, Lilo. Ah, babãe. Mas eu só gosto de pentear só no Natal. Mas o Natal passou e você nem penteou, Lilo. Ah, mamãe. Mas por que eu esqueci, né? Ah, Lilo. Vou molhar um pouquinho mais aqui, ó. Um pouquinho mais. Pra ficar mais fácil. Ah, mamãe. Eu tenho que molhar o gosto. Mamãe. Mas pentear não. Tá bom, Lilo. Vamos lá, então. Pentear esse cabelinho. Vou colocar o cabelo da Lilo todo pra cima. Porque olha só como é difícil de pentear, crianças. De tanto que ela não deixa a mamãe pentear, fica muito difícil. Olha só. Até a franjinha da Lilo já está bem crespa. Porque ela não deixa pentear. Agora aqui na Lilo, eu também vou colocar um elástico no cabelo dela. Pra ficar mais fácil segurar. Porque a Lilo tem muito cabelo. E cabelo muito embolado também. Vocês em casa, crianças, tem alguma filhinha com cabelo muito embolado igual o da Lilo? Se vocês têm, escreve aqui pra eu saber. Por que o cabelo da sua filhinha está embolado? Também é porque não penteia? Porque não deixa pentear igual o da Lilo? Ou é por outro motivo? Escreve aqui pra gente. Pra gente poder saber. Por que o cabelinho da sua baby embola? Pronto, Lilo. Agora a mamãe vai botar o lacinho. Olha aí. Tá com o rostinho todo molhado, Lilo. Ah, mamãe, eu não queria pentear cabelo. Viu, Lilo? Já até acabou. Só falta o lacinho. Achim! Mas eu quero muito o lacinho, mamãe. Calma, Lilo. Calma. Olha, Lilo. A mamãe vai colocar esses dois lacinhos em você e vai ficar super fofo. A mamãe só adora peixinho demais. Calma, Lilo. Olha só. A mamãe vai colocar assim, ó. Bem do ladinho da sua cabeça. Vai ficar super diferente. Olha só que lindo. Um aqui e outro aqui. Olha que penteado diferente, Lilo. De rabinho de cavalo, mas com dois lacinhos aqui. A mamãe acha que ficou muito fofo, Lilo. Ah, tá bom, mamãe. Então, mamãe, eu vou me conformar com só dois lacinhos. Olha só, crianças. O penteado da Lilo. Rabo de cavalo. E dois lacinhos. Um de cada lado. Ficou super fofo. É, ficou super fofo. Eu aposto que não é a minha vez. Calma, Amandinha. Agora é a vez da Laurinha. A Laurinha é uma menina super bonita, né, Laurinha? É, mamãe. Eu já até te dei um beijinho hoje, não foi? Foi sim. E a Laurinha deixa pentear o cabelinho dela. Olha só a franjinha dela. Tem uns cachinhos super fofinhos. A mamãe sempre penteia assim, ó, o cabelinho dela, porque ela deixa. Ela é muito boazinha pra pentear o cabelo. Não dá trabalho. Mas o cabelo da Laurinha, quando ela dorme, fica todo amassadinho aqui atrás. Olha só, tá vendo? Aí a mamãe tem que soltar os cachinhos. Vou soltando assim, ó, os cachinhos da Laurinha. Porque os cachinhos da Laurinha são muito fofinhos. Muito graciosas. E ela adora os cachinhos dela. Depois eu faço assim com a mão, ó. E vou soltando mais ainda os cachinhos. Olha só como ficou agora. Não tá nem um pouquinho amassado. Tá super fofinho, super lindo. Agora vira pra cá. Que a mamãe vai ajeitar aqui na frente. Olha só os cachinhos dela. Que coisinha mais fofa que é. Na minha Laurinha, eu vou colocar esse lacinho super fofo, vermelhinho. Que vai combinar aqui com a alcinha do vestidinho dela. Super fofinho. É uma tiara. Não é bem um lacinho, né Laurinha? É isso, mamãe. E eu acho que tá bonita com isso, né? Fica assim. Você fica mais fofa ainda. Você já é fofinha. Com essa tiara fica mais fofa ainda. Olha que coisa mais linda. Eu deixo a franjinha dela de fora. E agora é só acertar os cachinhos aqui. Com a mão mesmo. Pra ficar bem fofinho. Olha que linda, minha princesa. Mamãe, ainda não cegou a minha vez. Calma, amandinha. Eu vou fazer primeiro na Lulu. Depois é você. Mas eu sempre chove que a mamãe é pro chachaco das minhas irmãs. Ah, mas essa minha amandinha. O cabelinho da Lulu está praticamente arrumadinho. Eu vou pentear só a franjinha dela, né Lulu? É isso sim, mamãe. Eu vou ter macarrãozinho. Não, Lulu. Agora não é ódio macarrãozinho. A Maria Chiquinha da Lulu também tá super arrumadinha. A dela é diferente. A da Lulu tem um rodamunho bem aqui, olha. Então ela fica um pouquinho pra baixo. Um pouquinho pra cima. E fica super fofa assim mesmo. É um pouco diferente da Maria Chiquinha que eu fiz na Mel. A mamãe coloca um pouquinho mais pra cima aqui. Olha só. Pra ficar super fofinho. E arruma aqui dos ladinhos. Na minha Lulu eu vou colocar esses dois lacinhos super fofos. Olha só que bonitinho que eles são. Vem cá, Lulu. Tá bom, mamãe. Olha aqui em mim, né? Isso. A mãe vai colocar em você. A presidia é bem aqui. E olha só como ficou uma graça de um lado. E agora a mãe vai colocar do outro, Lulu. Até pra mamãe. Olha que lindeda que ficou a minha, Lulu. Agora sim, a mandinha é a sua vez. Ai, até que enfim, né, mãe? Que caixa e que chove. O cabelo da mandinha é o cabelo de plástico, né, mamãe? Com cuidadinho pra não desfazer a trança da mandinha, né, mandinha? É isso, mamãe. E eu não tenho fã já, né? Não. A mãe penteia assim pra cima. A mandinha tem um lacinho bem aqui. E o que você gosta que a mamãe coloque aqui, a mandinha, no seu lacinho? Ah, eu gosto quando a mamãe coloca cabelo de neném que ancha, baby alive, a mandinha, o nenenzinho da mamãe de verdade. É isso mesmo. A mandinha adora quando eu coloco nela uns cabelos de verdade. Então eu vou colocar nela hoje esse cabelo aqui. Super fofinho da Cinderela. Ele é azulzinho e a mandinha vai adorar. Tem uma presilha aqui, ó. Então fica bem facinho de colocar bem aqui na florzinha da mandinha. Assim. Olha, mandinha, como você ficou linda. Ah, é verdade. Vocês acharam que eu fiquei linda? Mas, mamãe, que foi, a mandinha? Mãe já colocou cabelo em você. Qual é a marmota dessa vez? Mamãe, coloca mais um. Ah, mandinha, então tá bom. Ó, a mamãe vai colocar esse rosinha aqui. Que é da Ariel. Ele é bem fofinho. O cabelo é todo rosinha. Também é de presilha. Como a mandinha tem essa florzinha aqui, fica fácil, ó. Eu coloco aqui. E pronto. Olha que fofa que ficou a mandinha. Ah, não é pra me gambar, não, sabe? Mas quem foi o cabelo mais bonito? Quer ver aqui pra me saber? Com certeza foi o meu, porque é roja e a Ju. Mas, gente, vou cheirar aí nesse cantinho. Não vai rapando fora do nosso vídeo sem dar like, não, hein? Tem que dar like aqui e um beijo. Ah, até o próximo vídeo. Nath, você tá com a bonequinha brincando de quê? Ah, mandinha, eu tô brincando que ela é minha filhinha. Ah, eu também posso brincar? Pode sim, mandinha. Mas por que você tá de máscara? Você também tá? Ah, mas eu tô de máscara porque eu tô brincando com essa bonequinha. Mas que a Tula, ela é nosso brinquedo. Você não precisa usar máscara pra ela porque ela não foi em lugar nenhum. Ah, sim, é verdade, né, mandinha? Mas nós estamos tão bonitinhas de máscara, né? Isso mesmo. Mas, gente, você aí, você já é nossa criança? Só é nossa criança quem se inscreve aqui no nosso canal. Corre aqui, então, pra se inscrever e já ativa o sininho pra você ver tudo de legal que a gente faz. Toda bagunça, hein? E hoje nós vamos mostrar pra vocês a nossa rotina na quarentena, né, Nath? E xuxinha, mandinha, é verdade. Ai, fofinha, coloca ela no chão, Nath. Olha aí como ele é fofinha, Nath. E ela tem dedeira. Ah, que fofinha, ela quer vir por causa da mamãe, Amandinha. Vem, bonitinha, vem pra mamãe. Ai, não quer? Quer xin, quer xin. Não. Ai, você tá de marmota pro meu lado, hein? Quem acha? Ah, vocês acharam a bonequinha Lully, né? E tão brincando com ela? Ela é mesmo muito fofinha. É mesmo, mamãe. Mas, Amanda, por que você tá de máscara, Amanda? Mamãe, você não falou que tem que usar a máscara, mas é só se a gente for no mercado, alguma coisa assim, se for necessário. Ah, tá bom, mamãe. Então tá, né? Ah, Amanda, eu quero ficar com a máscara, mamãe. Tá bom, Amandinha. Olha que fofinha que ela é. Ela tem uma madeirinha. E é só dar uma madeira pra ela. Você viu, Amanda, o que ela fez? Ela achou o tubo. Ai, vem pra mamãe, Amandinha. Ela quer eu, mamãe. É, será que ela quer você? Toma, Amandinha. Ai, que fofa. Ai, ele é muito fofinho. Dá a dedela pra ela de novo, mamãe. Vou dar, ó. Vamos ver o que ela vai fazer. Achou gostoso, mamãe. É mesmo, Amandinha. Ela achou gostoso. Vamos dar de novo. Ela se diverte soltando o pão. É mesmo, Amanda. Ó. Ula lá. E ela também tem uma chupetinha, olha. Vamos botar a chupetinha nela. Olha que super fofinha. Ela tem aqui uma Maria Chiquinha. Eu acho que ela quer dormir, Amandinha. Eu acho que tá na hora dela dormir, Amandinha. Deixa eu ver. Olha que coisa fofa. Será que ela quer mamar mais um pouquinho, Amandinha? Ela quer uma. Ela é joelhosa igual a mim. Ela deu um arrotinho. Outro arrotinho. Que delícia. É verdade, minha lindinha. Tô bando. Eu vou colocar ela pra mim, Amandinha. Tá bom, Nath. Vamos brincar de quê? Ah, não sei. Peraí que eu vou colocar ela pra mim. Da volta. Bibi, sai da frente. Olha só quanto carrinho legal. Você gostou, Nath? Eu gostei, Amandinha, de brincar com esses carrinhos, sim. Eles são de onde? Ah, eles são de uma lexunete. Olha só. Tem um monte de carrinho de doce. Esse aqui é de doce, aqui é de doce. Aquele ali é de arco-íris. Bibi, bibi, bibi. Bum. Bum. Bibi, bibi. Ai, que eu achei de brincar de carrinho. Tô com uma fome. Ai, eu acho que eu vou atacar a geladela. Vou atacar a geladeira. Mas o que eu vejo aqui? Ah, mamãe, esqueci os milkshakes aqui. E não, gadô, na geladeira. Que cheirá que eu faço? Você acha, sim? Por acaso, que eu devo pelimentar? Se você acha que eu devo pelimentar, já deixa o like aqui, hein? Ai, meu Deus do céu. O que eu devo fazer? Eu pelimento ou não? Esse milkshake todo. Deixa eu ver se tem muito like. É, tem muito like então e pelimento. Deixa eu ver se tá gostoso. Hum, 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 hum. Hum, eu acho que esse caludo tá entupido. Hum, hum, hum. Tá entupido? Vou pro outro, vou pro outro. Hum, 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 hum. Tá entupido. Ah, é, eu tô de máscara. Ponte, ponte, já voltei sem a máscara. Hum, deixa eu ver. Hum. Hum, 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 hum. Hum, hum, delícia. Pimenta o outro, o outro, o outro. Hum, hum, hum. Ai, maravilhoso. Agora eu vou tacar o de laline. Hum, hum. E cá, canudinho. Hum, hum. Hum, hum, gostoso. Hum, hum, hum. Não sei o que acontece, que meu bucho tá pejado. Eu tô com tanto chono. Quê? Por que eu comi tudo? Não, que antes eu só apelimentei. Ah, eu pensei que eu só tinha apelimentado. Olha isso. Que ancha, eu comi tudo. Até que tava gostoso. E agora? E agora? Oi, amandinha. O que tá acontecendo? Acho que você tá desesperada. Olha ali, olha ali. Vê se tem um motivo pra desespero. O quê? Por que você vai ter que lavar a louça, amandinha? Não, que atura, abestrada. Você não vê que tá tudo vaginho? É, sim. Tá tudo vaginho. É porque acabou, né, amandinha? Claro, abestrada. Acabou. Mas você não sabe por que acabou? Não, amandinha. Eu não sei, não. Nem fui eu que estive aqui. É, mas fui eu, né? Eu passei aqui. E aí eu só queria ir pra ele. Eu queria ir pra ele. Amandinha, para de solar, que atura. Senão eu não entendo nada que você fala. Você queria primeiro alimentar. Aí, quando você olhou, tava tudo vaginho? Não, abestrada. Eu queria experimentar, sabe? Aí eu cheguei aqui. Tava tudo lotado, lotado, tambordado. Ah, sim. Aí tudo derramou. Ai, Jesus, que isso. Como é difícil picar pra xaquihança. Não, abestrada. Eu fui beber tudo pra experimentar. Você aí tava ruim? Ai, Jesus. Não, abestrada. Não tava ruim, não. Eu bebi tudinho até acabar. Tá bom pra você? Ah, tudinho até acabar. Ah, tá bom. Mas eu te dou um beijo pra você passar assim. Melhorou, amandinha? Não, quieto. Meu problema é no bucho. Ah, o seu bucho tá transbordando agora, amandinha. Tá transbordando, né? Porque eu comi tanto que enchei os dois estômagos. Ah, então você ficou feliz, né? Fiquei feliz, mas já vai brigar comigo. Ah, entendi. Tá vendo aí que enchei o que dá a xejoião? Lhaulinha, você me chamando de joião? Não, amandinha. Eu já tô dizendo que não pode ser joiuda. Mas eu acho que tem que dar na merma, né? Ei, vou cheio do outro lado. A amandinha aquela que enchei tá rapando folha e não tá dando like. Não pode. Tem que dar like aqui. E você também precisa, amiguinho, compartilhar este vídeo com todos os seus amigos. Pra todo mundo ver que eu tenho uma irmã joiuda. Lhaulinha, agora você baixou dos limites. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Será que ela quer mamar mais um pouquinho, amandinha? Ela é aqui, mamãe, ela é joiuda igual a mim. Papinha de milho pra minhas duas princesas. Um pouquinho pra você, Mônica. E um pouquinho de papinha de milho pra você, amandinha. Na verdade é um mingauzinho, porque ele é doce. Oba, eu nunca comi milho. Deve ser gostoso. Claro que é, bestada. Você já viu a nossa mamãe fazer alguma coisa de ruim? Mas olha aí, são as minhas crianças. Tá tudo bem com você? Tudo bem, Jim, tá? Você já paparam hoje, papá? Hum, então o que que vocês paparam? Querem ver aqui pra eu saber, hein? Também. Então quer ver, então quer ver, né? Paparam arroz, fezamos, tatafita, macarrão. Hum, laxanha. Bife. Pô, se vocês nem me deram um pouquinho, um bando de julhudo, hein? Ah, não liga não, Kiancha. Amandinha é assim mesmo. Mas você já é a nossa Kiancha? Só é a nossa Kiancha quem se inscreve aqui no nosso canal. Corre aqui pra se inscrever e já ativa o sininho. Pra você ver toda a bagunça que a gente faz. Ai, ai. Não pode dar confiança pra essas novatas. Vamos lá, Amandinha. Chega de conversa. E vamos comer essa mingauzinha de milho. Caiu que vai, mamãe. Hum, meu Deus. Ah, meu Deus. Muito bom, mamãe. Olha, não deixa cair, não. Não faz sujeirinha, Amandinha. Tá bom, mamãe. Não vou deixar cair, não. Toma mais uma vez. Hum. Opa. Mamãe, você passou o mingau que é no meu nariz. Desculpa, Amandinha. Come. Hum, delícia mesmo. Ai, é muito bom, papá. Hum. Hum. Bom que é, papai. É que acha. Ai, eu adoro papá gostoso. Todo papá que minha mãe faz é muito bom, muito gostoso. Fica quieta, Amandinha. Vamos comer. Hum. Hum. Toma um pouquinho do seu suquinho de blueberry. Pra descer no seu caninho e não entupir. Tchau, mamãe. Hum. 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 Que delícia. Levanta, Amandinha. Tá bom, mamãe. Tava só brincando. Vamos lá. Sua vez, Mônica. Tá bom, mamãe. Eu também papo tudo. Hum. Ah, mamãe. Minho tem um gostinho. Sabe de quê, mamãe? De quê, Mônica? De milho. Ah, Mônica. Claro, né? Ai, bocão. Hum. Bocão. Ai, tomei bom. Hum. 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 Mais uma vez, Mônica. Ai, já sujou o vestidinho, hein? Hum. Que gostoso, mamãe. Tinha papá. Toma, lambe aqui. Isso. Hum. Hum. Delícia, papai. É bom, mamãe. É assim, ó. Toma um pouquinho do seu suquinho de blueberry pra não entupir seu caninho. Tá bom, mamãe? Hum. 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 Que delícia, mamãe. Muito bom. Ei, mamãe. Você me abandonou, mamãe. É minha vida e papai mais. Calma, Mônica. Essas minhas crianças são um bando de zuiudinhas. Hum. Ai, papai, é muito bom. Hum. Hum. Como é bom, papai. Hum. Papai, é bom. Mamãe. Hum. Hum. Que delícia, papai. Hum. Hum. Amandinha, calma, Amandinha. Eu começo a todas fudas de tanto fazer baguncinha. De não sossegar quieta. Ah, mamãe. Hum. Eu tenho medo do papai fugir. Hum. Ele não vai fugir, Amandinha. O papai tá aqui. Ó. Olha só que bagunça, Amanda. Vamos, Mônica. Mais um pouquinho de papá. Tá bom, mamãe? Hum. Tá tão gostoso. Deixa eu tirar esse pouquinho daqui. Olha só, Mônica. Mais bagunça. Ó, mamãe. Mas eu faço bagunça porque eu sou neném. Eu sei que vocês são todos neném, né? Hum. Mas aqui em casa é tanto neném que a bagunça é dobrada. Hum. Hum. Papinho de milho é muito gostoso, mamãe. É papá. É papá, não. É mingau. Vocês me deixam confusas. Hum. Hum. Love. Hum. Gostoso, irmão. Muito bom. E eu aqui só passando fome, né, mamãe? Calma, mamãe. Você não tá passando fome. Só que a barriga é cheia já. Hum. Ah. Como é bom, papá. Hum. Tá vendo aí, mamãe? Quando eu tava lá na caixa, já sei a bestada. Fulhando, fulhando, fulhando. Você não tinha nenhum papá, nenhuma mamãe, nenhum banho. Hum. Como é que ela chama de queijo mesmo? Ai, ainda tenho que guentar essas irmãs com o xíndome da caixa. Mãe, gente, você aí? Isso mesmo. Você gosta de ver gente comendo papinha? Mamãe fazendo recheio e até gosta? Se você gosta, quer ver aqui pra gente saber. Ah. E não pode rapar fora do nosso vídeo. Sem dar like. Tem que dar like aqui. E um beijo, amiguinho. Ah. Eu acho que eu vou te dar um beijo com a cara feia de papinha, hein? E até o próximo vídeo. Hum. Hum.